Salve aí pessoal, só a verdade com vocês, como vocês estão? Mano, vamos jogar de Ivern aqui agora. Já comprei meu pod, já comprei o item da Jungle e vou direto pro Red. Lembrando que o Ivern não precisa de ajuda no clear da Jungle, tá? Então só vamos direto pro Red e dá-lhe, bora que bora. Como é que funciona o Ivern? Você chega no campo, né? Vai nascer aqui o Zoom E30, o Red. Você vem e chupa aqui o... você meio que fuma, né? O Red. Beleza, vamos vir pra cá agora. Simples do simples jogar de Ivern, né? Quase que rouba ali o Blitz. Então é basicamente isso, você vai no campo e você clica nele pra poder carregar. E como eu tô nível 1, tem que esperar isso aqui encher, tá vendo? Tem que esperar colorir. Quando colorir, você vai lá e clica com o botão direito. Simples de jogar de Ivern, né? Simples. Só que essa primeira limpeza aqui que eu tô fazendo, esse primeiro clear que eu tô fazendo, você tem que prestar atenção, tá? Então vamos lá, ó. Vamos lá pegar o Red agora. Lembrando que, pra quem tá me assistindo, o Ivern não é o campeão que dá dano, ele é o campeão que dá pill. O papel dele é não deixar o... meu time morrer, tá? Consumir aqui esse campo. Vou usar um pote. Pronto, agora eu vou sair pegando todos os campos e vou fazer esse Arongueja. Esse Arongueja aqui eu tenho que usar o Golpear nele, tá? Então eu só saio pegando agora, ó. Saio pegando aqui. Ó, aqui ó. Explodiu. Dá pra pegar. E fica marcado no minimapa, tá vendo? Em verde, ó. Então é fácil de entender, fácil de... de saber fazer essa... de ângulo. Bora, vamos fazer ali o Arongue que vai nascer aos 3 e 15. Tá vendo como é simples de fazer essa limpeza? E é isso, vamos fortalecer o E, tá? Que é o escudo. Vou guardar aqui pra ver se não tem uma vaia aqui. Maita. Top morreu. Vou ter que ir ali, viu? A Camille vai usar TP. TP, meu Deus. Tá perdendo tudo o farm. Meu Deus do céu. Dá-lhe. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Vou puxar isso aqui. A moeda do Ivern, você dá um auto-ataque mais forte, tá ligado? Hum, ele errou o stun. Vou fazer o Arongue de bote. Que morro. Não deu bom, não. Eu deveria ter usado... Eu deveria ter usado o... Na verdade, eu deveria ter esperado pra usar o meu Q. Ele me viu e desviou. Bora, nível 5. Fortalecendo sempre o escudo, tá? Esse escudo aqui vai ficar muito broken no late game e a gente vai começar a jogar o escudo a cada 3 segundos e meio. Então, vocês vão ver como que vai ser da hora. Se esse jogo for pra late game, melhor ainda. Vou botar a base agora. Dá quase nível 5 e meio. Botando com K e meio de gold. E é isso. O único problema de jogar de armor é que em Elos Bites não funciona, tá, chat? É... Coisa de tipo... Se você for jogar num... Como é que eu posso dizer? Se você for jogar num... No máximo... Acho que depois do Platina deve começar a melhorar. Deve começar a ficar bom. Depois do Platina. Sabe? Depois do Platina acho que fica bom. Mas eu acho que antes disso... Acho que até no Platina deve ficar ruim, mano. Se pá. Porque o Ivan é o campeão Pio. Muita gente não conhece o que o campeão faz. Entende? Então é... Meio trots. Mas enfim. A passiva é isso. Você vai clicar no monstro da selva ali. Se você esmaitar você mata ele na hora, né? Ou você espera carregar. Ó que sim, mas ó. Esmaitou. Tem uma vai aqui, ó. Se o Renekton for comigo lá a gente mata. E é isso. O meu que é o seguinte. Você vai jogar uma raiz no cara vai dar dano. E vai prender o alvo. O meu é... Deixa eu ver. Sete segundos de... Sete segundos pro meu é. Dá pra ir ali, ó. Vou fazer um roubo. Nível 5 você consegue pegar o buff, tá? E distribuir pros seus aliados. Bora. Tá vendo, ó. Se o meu aliado passar aqui, ó. Ele pega. Nossa. Dá-lhe-dá-lhe-ou. Vocês viram que eu peguei e segui o alvo? Essa parada de seguir o alvo é quando você joga o Q. É quando você joga o Q e clica com o botão direito. Aí você meio que... Aqui, meu amor. A Margarida vai levar ele pra longe. Dale. Foi ali. Bate no dragão. O dragão vai matar ela. É isso. Mano, eu não tenho... Eu não tenho bullp-ar, velho. Dale. É isso aí. Meu Deus, o que o Rato tá fazendo ali, velho? Vambora. Nossa. Perdeu uma wave gigantesca, mano. No Twitch. Trollou demais. Deixa eu pegar esse XP aqui, família. Não tenho que fazer muita coisa, não. Deixa eu ver aqui. Posso fazer meu item mítico. E dale, dale. Bom, como eu falei, meu arbusto, eu bato de... Bato um auto-ataque mais forte, tá? Renekton pode pegar o Red aqui. Se ele pisar aqui, ele já consegue pegar. Tá vendo o círculo? Olha lá. Pegou, tá vendo? E aí? Clique no bagulho. Vamos no Blue. E eu não vou dar B. Era pra dar B, mas eu não vou. porque a vai tá no top. E se eu não for lá... Vou esmitar esse aqui já. Cara, vai ser Stomp, velho. Stompage. Eu nunca conheci uma Jujuba que não gostasse. Bora. Só vou consumir esse... Esse pirulito aqui. E já era. Bora. Bom, item de suporte já tá feito. Quer dizer, item de suporte. Não é item de Ivory, mas é item de suporte também. Pra Ivory você faz item de suporte, porque a gente vai fazer isso. Bota de Oniana. Vamos começar agora a fazer um... Um Redenção, um Turíbulo. Tanto faz. Os dois itens são bons. Bora. Esse item mítico aqui, ele dá tudo. Dá poder de habilidade, vida, CDR. E habilidades que causam lentidão ou imobiliza, ou no caso, o Q do Ivory imobiliza, meu é da Slow. Então você já ativa o item. Causam 44 de dano mágico adicional e marcam por 4 segundos. O álbum por 4 segundos. O dano causado pelo campeão aliado detona a marca, causando um adicional de dano mágico e concedendo a vocês dois velocidade de movimento. Correto? Simples de entender e forte. Vamos matar isso daqui. Quanto mais level eu pego, gente, quanto mais level eu pego, é menor o cooldown da minha passiva, tá? Vai pra lá, mano. Margarita... Ah, achei que a Margarita tinha travado, mano. Bora, vamos jogar. o meu Enar Margarita, que é o escudinho. Dá-lhe. Que é isso. Ah, vai, tá no bot. Então esse aqui é nosso. Show de bola. Pego aqui o Arauto e vou dar um invade. Na verdade, eu vou jogar o Arauto aqui, ó. Posso botar a Margarita pra bater na torre. Ó a velocidade que ela bate. Dá pra levar uma T2 aqui. Não dá pra usar o escudo no... Ela tá morta. E dá-lhe-o. Dá-lhe-dá-lhe-o. Eu acho que tem... Tem... Tem Red aqui, não? Dragão em 34 segundos. Eu vou de dive aqui de novo, hein? Porque eu tenho a Margarita de novo. Caralho, mano. Que que é isso, doideira? Eu não tinha visto o cara... Ah, eu não tinha visto o cara... Tinha a pinca aqui. Eu não vi ele. Que isso? Eu tô cego, véi. 210. Ah, eu não vou fazer o item. Mas que zica, mano. Que zica, que zica. Mas é isso. Vou comprar isso, isso. Bora trocar o trinquete também. Caralho, eu não vi o Yasuo, véi. Vindo aqui, mano. Acho que eu abri a loja e não perdi a atenção. Bom, vamos lá. Tamo muito forte, véi. Eu tenho a redenção. A intenção vai fazer eu curar em um círculo no chão. Todos os aliados que estiverem ali. Ih, eu acho que subacou pro... Pro... Pro mano aí. Eu vou parar o Wave aqui, ó. Não compensa, não compensa, não compensa. Vou pegar essa Wave aqui. Bom, forte eu tô demais, né? 39 de CDR já. Hum, não vai dar não. Esquece. Esperar isso aqui. Tá vendo que agora tá mais rápido, ó? Só progresso. Cuidado da minha ult. 85 segundos. Mas ela fica viva muito tempo, né? Ela fica viva por um minuto. Então, se ela morrer com o último segundo... Ela tem um cooldown bem baixo. E aí? Leval! Outro! perform. Outro! Dá-lhe Dá pra levar isso aqui se quiser A Margarida é muito forte, né, mano? Olha isso aqui Vou botar ela pra dancar Ih, eu sem querer deu o escudo no Renek Ele slab isso aqui, eu quero roubar Vou roubar o Red Sai em busca Margarina, velho A Margarina é brava demais, velho Aí, ó, eles pegam o Red, ó Vou ser alguém ali Hehehehehe 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 Ah Hehehehehe Hehehehehe Os caras estão putos Parece que vocês estão putos comigo Bora, vou comprar pink aqui Parece que o pessoal está meio pistola comigo, né, velho Não é tu, Yasuo, fala muito Mano, é só jogar escudo no Renekton É só jogar escudo no Renekton, velho Deixa eu ver o negócio aqui 4 segundos de escudo pro Renekton Escudo, 4 sec Bora Vou roubar o blue deles ali, ó Dali do Dali É esperto com a redenção também Poder ter feito aquele arauta ali E o Dive, ó o tempo que o Renekton ficou tankando o bagulho Dragão 40 secs Se o Renekton pega o blue, o buff fica pra mim, tá, gente? Bora Nível 14 Nível 14, isso aqui Regenera muito rápido, tá? Bora Margarida vai acabar o tempo, né? Gente, mata esses aí, pelo amor de Deus, velho Ah, eu tenho que cuidar da minha margarida de novo Vambora Já vou até usar aqui já Pra ficar o cooldown menor O que a Fai tava fazendo bagulho? Rapaz, tava fazendo punk, cara? Não acredito, velho Que merda Não querendo pegar kill no mid Toda bem Ó, nível 13 já tá começando a encher mais rápido Nível 14 ele enche assim, ó Pum Muito melhor Bora Vou fazer esse item aqui agora Esse item aqui é bom porque ele dá move speed pro pessoal Esse aqui é tipo Dá velocidade de movimento e poder de habilidade pro meu time Pra quem eu der escudo ou cura Então é muito bom Ah, ele saiu safe Vou esperar isso aqui Isso aqui Isso aqui dá bastante speed Vamos aqui, ó Bora Pronto Pronto A margarida A margarina não Não tira o ar, tá ligado? E nem quebra pinto-estouros Dá pra fazer esse barão, hein, mano? Ah, isso aqui é bom no pinto-estouros Olha o escudo no Blitz Ah, na vez que eu morri, cara Trolei demais da conta, velho Aqui eu trolei muito Trolei muito, trolei muito Joguei o escudo nem mim Joguei o escudo no outro Acho que eu deveria ter jogado nem mim Cara, o cara pegou o quadra kill aqui, velho Corte e cura, gente Ali os cara cura demais Eu vou fazer corte e cura de último item, mano Eu vou fazer isso aqui, ó Putrificador Kintec Bora Preciso de 50% de CDR Quando eu pegar 50% de CDR vai ficar bom Bora Dá-lê Dragão Bora Nível 14 Vou acelerar agora a minha jungle Olha agora, ó Nível 15 É mais rápido ainda, viu É surreal Vambora, a gente tá forte Mataram o Yasu Vou usar minha ult aqui Na verdade eu tenho ult toda hora, né, velho Mamou Dá-lê Dá-lê Dá para fazer o barão, acho que acabou Dá pra esmitar isso aqui também, ó Bora Beleza, fechei o item Eu vou pro último item, então Fechei já esse item, depois eu vou pro último item Que é o corte de cura Esse item é bom aqui Dá um corte de cura, dá CDR, dá Dolly Ó o escudinho na vida do rato Beleza Corte de cura Vamos que vamos Donate pra matar o Igula Foi muito drin, gômico demais Da hora, né Opa, tem um Red aqui, ó Ia acabar, aquilo ali tem cooldown, tá, gente Bora, nível 15, dá uma olhada agora, ó Pum, pegou Pegou Pácil agora, né Seu desgraçado Eita kill aqui, velho O inibidor do item Vovê surgirá em breve Até o Blitz da tribal Kill Pim, pim, pim Pim, pim 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 Eu não paro. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ih, caralho. Não morre não, é escudinho toda hora. Sua equipe destruiu uma torta. Ih, ih, escudinho toda hora, tio. Tem ninguém aqui. Não, ninguém pegou o Red, velho. Nossa senhora, explodido. Bora, tem ult de novo. Ok. Mano, ridículo, ridículo. Depois desse buff que a Riot deu no Ivern, na moral, tá notório que tá mais forte. O escudo tá muito maior. Qual é o pior champ na selva? O pior champ na selva? Tem pike, tem azir. Mano, Ivern tá demais, tá demais. Vou fechar o olho aqui e honrar alguém. E aí, fugiu a tela. Mesmo dando pill, ainda deu 18k de dano, cara. Mesmo dando pill. Olha esse podre do Igola, 5 mil de dano. Podre. Família, eu vou ficando por aqui, curtindo a gameplay de Ivern, piu demais. A Riot acabou campeão. Deixou o campeão extremamente embufado. Então é isso. Deixa o likezinho, que é muito importante. Se você curtiu, gostou dessa gameplay, gostou da explicação de como que joga o campeão, é simples. Pelo amor de Deus, é coisa linda. Então, deixa o like, que é muito importante. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Tá passando aqui embaixo nas redes sociais, que é Rosas Rodil. E é lógico, vem me assistir ao vivo, rodil.live. Inclusive, eu tô gravando aqui da live agora. Vem me assistir toda noite aí, toda noitinha. Tô streamando até de madruga, beleza? Um beijo, tamo junto, valeu. Fui!